Eu tenho a seguinte teoria, tá? Que o pior erro é aquele que a gente se recusa a ver. E eu falaria isso pra uma pessoa que eu amo, pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos, pra minha namorada. E eu falo isso pro Atlético, que é o clube que eu amo. É o clube que eu tenho um carinho imenso, é o clube que hoje, assim, fez mais por mim do que 90% das pessoas que eu conheço, 90% dos colegas de trabalho que eu conheço. Então, todo amor, respeito, carinho pelo clube Atlético Paranaense, mas eu bato na teca. O Atlético, ele tá se enganando. Como assim, Thiago? O Atlético, ele tá se enganando. Rapaziada, pensa comigo. Hoje, no Atlético, existe o seguinte papo, existe a seguinte reflexão, existe o seguinte pensamento. O Atlético, ele ainda não começa a se movimentar pensando na temporada 2024. Por quê? O Atlético, ele não começa a se movimentar porque ele não sabe se vai pra Libertadores ou se ele vai pra Copa Sul-Americana. Gente, assim, esse é o pior tipo de engano que o clube, ele pode cometer. Porque é um engano besta. Porque é um engano bobo. Porque é um engano ridículo. O Atlético, ele não vai estar na Libertadores de 2024. Ah, Thiago, mas se o Atlético ganhar todos os jogos, mano, mesmo se o Atlético ganhar todos os jogos, desculpa, mas mesmo se o Atlético ganhar todos os jogos, eu acho absurdamente improvável que o clube Atlético Mineiro, ele perca o suficiente na toada que o time tá com a capacidade técnica que o Atlético Mineiro tem, principalmente do seu ataque, pra que o Atlético some os 12 pontos e tire a pontuação que hoje existe de diferença do primeiro clube do G6, que é o Atlético Mineiro, pra gente. Acho que o primeiro clube do G6 até se tornou o Flamengo com 57 pontos e o Atlético com 51. Então, assim, a gente já deveria estar pensando em 2024. Cada dia que se alimenta uma falsa ilusão de Libertadores no ano do centenário, o que que acontece? O Atlético, ele se atrasa pra uma temporada importantíssima na sua história. A gente pode chegar no centenário não falando de título de Libertadores ou de conquistar o Campeonato Brasileiro, mas a gente chega no centenário com uma missão muito importante que é voltar a Libertadores. Mas eu acho que pra qualquer tipo de objetivo, e eu sei que você pensa Ah, mas será que não dá pra ganhar uma Copa do Brasil? Ou será que não dá pra brigar pelo Campeonato Brasileiro? Independente do que você pense nesse sentido, Eu acho que a gente precisa primeiro se organizar. Eu acho que a gente precisa primeiro não cometer os erros que a gente cometeu na temporada passada. E cara, com todo respeito, atrasar o planejamento, atrasar as contratações, atrasar a busca por um técnico, nesse momento, primeiro, repito, é se enganar. E segundo, é comprometer novamente o planejamento da temporada. É novamente comprometer um cenário que o Atlético, ele poderia estar saindo na frente da concorrência. É comprometer novamente um cenário que o Atlético, ele poderia estar chegando na frente de jogadores ou treinadores que daqui a pouco vão estar sendo disputados. E repito, isso tudo por uma falsa ilusão de libertadores. A gente já falhou nessa missão. Assim como falhou em todas as missões da temporada. O Atlético, ele teve em 2024... Teve em 2024, teve em 2023, desculpa, teve em 2023 uma temporada de fracassos. Teve em 2023 uma temporada onde o clube, ele não chegou onde ele imaginava. Ah, mas Tiago, será que o clube, ele tinha condição de chegar onde ele imaginava? Acho que em algum momento sim. Mas conforme você vai perdendo jogadores, conforme as lesões vão acontecendo, conforme você vai se esfarelando, todo o argumento que você tinha pra alcançar esses objetivos, ele também vai se perdendo ao longo do tempo. Então, conforme a gente foi perdendo o Christian, a gente foi perdendo força no argumento. Conforme a gente foi perdendo o Vitor Roque, a gente perdeu muita força no argumento. E, cara, sim, você pode achar um bom jogador, achar uma merda, mas eu acho que a perda do Pablo foi o último ato pro Atlético, ele perder a força ofensiva, que pelo menos garantia ele disputar com os times ali. Tanto que depois da perda do Pablo, cara, o Atlético não tem capacidade de levar perigo com consistência. Contra o Fortaleza achou um gol, contra o Bahia achou um gol. Até poderia ter feito mais contra o Bahia, mas o Bahia teve muito mais oportunidade que a gente. Então, o que restou do elenco do Atlético não é suficiente pra fazer a gente sonhar com nada. Eu acho que o Atlético, ele devia assumir. Erramos, falhamos, mas vamos tentar melhorar. O Atlético já deveria ter pelo menos dois jogadores certos. O Atlético já deveria ter um treinador, um modelo de jogo pra jogar na temporada que vem. E eu nem falo de treinador, mas pelo menos entender como quer jogar pra próxima temporada. É um futebol mais agressivo? É um futebol mais de posse de bola? É um futebol de mais dividida? É um futebol mais defensivo? Independente do modelo, a gente precisa bater esse martelo rápido. Mas o que o Atlético tá fazendo? Vai esperar o campeonato brasileiro terminar pra entender se vai pra Sul-Americana ou se vai pra Copa Libertadores. Sendo que a quatro, cinco, seis rodadas de antecedência já dava pra prever que a ida pra Libertadores era extremamente improvável. E ainda tem outro fator que vem atrasando o nosso planejamento, que esse deveria ser menos levado em consideração ainda. Que é uma eleição de uma chapa só. Ah, mas e se o Petralha não ganhar a eleição? Só tem ele concorrendo. Ah, mas só tem uma pessoa concorrendo. Uma pessoa que pode ganhar. E esse é o Guém Maricelso Petralha. Então por que botar em xeque a chegada do Leitão? Se quer realmente ter o Alex Leitão como CEO, por que não traz o Leitão antes? Você vai ganhar, Petralha. Você vai ser presidente do Atlético nos próximos anos. Pode ficar tranquilo. Então assim, o Atlético precisa botar ordem na casa urgentemente, gente. Urgentemente. O que a gente tá sofrendo nesses últimos jogos de campeonato brasileiro é um sintoma do que foi feito em dezembro. É um sintoma do que foi feito em janeiro, não o que foi feito em setembro, em outubro. Em setembro e outubro, os erros já estavam cometidos. Eles já tinham sido feitos pela diretoria, pelo elenco, pela comissão técnica, por todo mundo. Então assim, isso me incomoda muito. Essa vontade do Atlético se enganar e de alguma maneira enganar o torcedor. Só que internamente, e quem tá dentro de campo, e até mesmo a torcida, já sabe, já pode reiniciar, já pode pensar em 2024, tá liberado. Já pode pensar em um ano de reestruturação, já pode pensar em um ano de reconstrução. Já pode trazer zagueiro, já pode trazer um treinador, já pode pensar em atacante. Porque é essa reconstrução, é esse o poderio de reconstrução que vai ditar a temporada do Atlético na temporada que vem. É esse o poderio de reconstrução que vai dizer se a gente vai ter novamente uma temporada de fracasso ou uma temporada de sucesso. É esse o poder de reconstrução que vai fazer o Atlético talvez brigar por uma Copa do Brasil. Quem sabe entrar de maneira mais sólida por uma Sul-Americana que promete ser difícil, com raça, com boca provavelmente, com times brasileiros fortes, Inter, Fortaleza e tudo mais. Então não adianta pensar, ah, a gente não tá na Libertadores, então a gente não vai ter uma temporada difícil. Muito pelo contrário. O fato de não estar na Libertadores, bota a obrigação do Atlético desde o primeiro momento do quê? De se classificar pra próxima Libertadores. E vai ser um campeonato brasileiro novamente com as SAFs investindo muito. Vai ser um campeonato brasileiro onde times que não foram tão bem vão tentar melhorar e se potencializar. como, por exemplo, é o caso de um Internacional da Vida. Sabe? Times que vão escapar do rebaixamento acho que vão ter mais investimento na temporada que vem. E o Atlético, a gente sabe a questão do teto, a gente sabe a questão da limitação financeira do Atlético. Então, a partir do momento que essa limitação financeira existe e a gente não pode investir mais do que os outros, a gente precisa ser mais sagaz, a gente precisa ser mais ágil, a gente precisa estar na frente. Um, dois, três, não só passos, não só em metodologia, não só em estrutura, mas também em agressividade de mercado e também em escolhas, sabe? O Atlético, ele tá perdendo tempo. E eu espero que esse vídeo, ele não faça sentido igual os vídeos quando a gente falou que o Atlético precisava reforço no começo do ano numa porrada de posição e agora tá fazendo falta. Vai lá em janeiro, vai lá em março, vai lá em abril quando a gente falava o Atlético precisava de um volante pra substituir o Fernandinho, precisava de um volante pra substituir o Fernandinho. Tá aí. E eu não quero falar, nossa, eu sou foda, eu avisei, mas são erros óbvios. A torcida, ela tá vendo esses erros acontecerem e lamentavelmente se repetirem. A diretoria de futebol do Atlético, não dá nem pra falar que existe uma diretoria de futebol, né? Mas a diretoria do Clube Atlético Paranaense, ela tá pecando novamente. Ela tá pecando pesado novamente. Isso a gente pode afirmar sem medo nenhum. Tamo junto a nós, rapaziada. Daqui a pouco tem live, hein? Não se esqueça.